Boa tarde a todos, eu estou o João, do curso de filosofia, sou doutorando, orientando do professor Denis Coitim, e eu vou apresentar a função comunicativa da conheção, o diálogo em sorte moral e sorte legal. Essa apresentação é baseada no capítulo da dissertação, ela vai ser curta, porque ainda estou com os processos de refinamento, e o meu objetivo geral aqui vai ser basicamente defender que a punição comunicativa também consegue justificar alimentos de sorte na censura legal, que seria a punição, tanto em caso de sorte resultante, quanto em caso de sorte circunstancial, constitutiva, e meus objetivos específicos são aproximar a caso de sorte legal e moral, aproximar a censura moral e legal, e mostrar que a flexibilidade da censura comunicativa consegue ser aplicada para os dois. Então, um pouco de contextualização, eu venho pesquisando o problema da sorte moral há muito tempo, que é quando casos de sorte interferem nos nossos juízos morais. Então, parece contraintuitivo, né, a moralidade, a gente só deveria se preocupar com o certo real do agente e não deixar que casos de sorte influenciem no nosso peso moral que damos. Então, nesse capítulo, especificamente, eu tento aproximar um outro problema, que é o problema da sorte legal, que é quando fatores de sorte influenciam na punição, que também parece errado, né, a gente só deveria punir alguém se a pessoa tem um mérito real naquela ação errada. Então, eu pretendo aproximar os dois problemas e apresentar uma teoria de censura, dado aqui censura legal, que seria a punição, que consegue dar conta dessa influência da sorte na moralidade e na punição. Então, o problema central é como devemos avogar a sorte no direito penal. Então, aqui eu vou estar entendendo sorte como ausência de controle. Sorte tem diversas interpretações na literatura. Você pode entender sorte como uma questão de probabilidade, por exemplo. Então, a pessoa que ganhou na loteria, a gente entende como sorte. A gente poderia entender como sorte, porque a probabilidade dela ganhar na loteria é pequena. A gente poderia entender sorte como uma questão modal. Um evento é um evento de sorte, se ele falha em ocorrer a maioria dos mundos possíveis próximo. E a gente poderia entender sorte como ausência de controle. Essas interpretações têm implicações distintas. Por exemplo, tu não tem controle do sol nascer, mas quando o sol nasce, tu não diz que é uma questão de sorte, mesmo que tu não controle. Daí a questão de probabilidade explicaria, porque a probabilidade de sol nascer é alta. Mas, para o contexto moral e legal, controle parece um critério mais importante. Ela é tido como uma noção de justiça. Se a pessoa não está controlando as ações, parece que ela não vai ser responsabilizada. Então, aqui tem dois exemplos de como a sorte influencia na moralidade. O primeiro poderia ser, no caso de homicídio, tentativa de homicídio. Então, se o agente X dispara cinco vezes a arma e mata uma vítima, ele é enquadrado como um homicídio doloso. Ele tem a intenção de matar, a pena dele é alta. Se ele der esses mesmos cinco tiros querendo matar a vítima, mas não mata, porque ele erra três ou a vítima sobrevive, recebe um socorro mais rápido, ele é enquadrado como tentativa de homicídio e recebe uma pena muito menor. Mas a intenção é a mesma. O status mental culpado é o mesmo. Então, a gente vai estar dando uma punição muito diferente para casos que a intenção é a mesma. Ou ele pode querer matar alguém quando ele vai sair de casa, tem um infarto, vai para o hospital. Aí ele nem materializa nada, nem punido é, mas ele tem a mesma intenção e ele só não matou por um evento que ele não conseguia controlar. No caso, a prestação de socorro da vítima ou o infarto que ele sofreu. A gente poderia também pensar em circunstâncias específicas da ação criminosa. Então, se tem uma briga de trânsito, alguém bateu no teu carro, tu se descontrola, pega uma arma e mata outra pessoa. Normalmente, não mataria ninguém. Mas bater no teu carro, tá pagando as parcelas, tu ficou nervoso, vai lá e matou as pessoas. Acontece muito em briga de trânsito. Mas só uma questão de sorte, porque se ninguém bate no teu carro e tu não consegue controlar isso, tu não mata ninguém. E aí tu não é consequentemente punido. Então, se a única diferença nesses casos são fatores que as pessoas não controlam, em que medida isso devia contar na hora de a gente punir os agentes, porque parece injusto. Vai dar uma punição muito maior para alguém que queria fazer a mesma coisa e tinha que fazer o mesmo plano para fazer aquela ação, só não conseguiu materializar. Então, a gente tem algumas respostas na literatura. Começando pelos retributivistas. O retributivismo é a visão de que a punição é justificada porque o defensor merece ser punido. Essa definição do Moore tem vários títulos de retributivismo. Estou pegando a versão mais standard aqui, a coisa mais clássica. E eles focam a punição no merecimento. Então, você tem que merecer ser punido. O que implica merecimento? Então, também tem várias respostas sobre o que isso significa merecer ser punido. O máximo do retributivista clássico seria um estado mental culpado. Então, tem essa concepção mais internalista da punição. Você quer saber se o agente tem uma culpa daquela ação criminosa e, para isso, você vai com o status mental dele. Então, tem que ter uma intenção de praticar aquela ação xícara. E aqui é uma citação do Hart, né? Por que deveria um fato acidental que impediu um resultado danoso e intencional de ocorrer ser um fundamento para punir menos do que um criminoso que foi igualmente perigoso e igualmente perverso? Então, segue o raciocínio retributivista. As pessoas têm o mesmo status mental culpado e, se elas só não conseguem materializar o crime por uma ação fortuito, elas deveriam receber a mesma punição, porque a diferença delas não é uma diferença que deveria ser levada em conta, já que o que a gente busca é um status mental culpado. Isso tem algumas implicações. Por exemplo, no caso do homicídio, tentativa de homicídio, um retributivista responderia com a mesma punição. Então, tal qual dirige embriagado. Alguém que dirige embriagado e mata alguém, deveria receber uma punição xícara. Alguém que dirige embriagado e, por sorte, ninguém passa o caminho dele, ele chega em casa, também deveriam receber o mesmo grau de punição, porque a única diferença seria um fator de sorte. Mas tem algumas complicações no retributivismo que acontecem com outros tipos de sorte. Por exemplo, sortes por circunstância, como é o caso de alguém bater no teu carro e tu matar a pessoa no trânsito. Várias pessoas poderiam matar uma pessoa no trânsito se o carro delas fosse batido, ou bater na outra pessoa no trânsito e ser enquadrado como agressão. E a gente pode pensar em uma série de situações, limites, que levariam as pessoas a cometer crimes. Então, está passando fome, pode roubar. São situações que tu não controla. Se for assim, tu não consegue atingir com uma certa precisão esse status mental culpável que um retributivista busca. Porque várias pessoas poderiam ter o mesmo status mental culpável, ou seja, a mesma intenção de cometer um crime, e elas só não têm porque elas não encontram aquela circunstância específica que dá esse gatilho. Então, ou tu pune todo mundo, porque todo mundo teria um status mental culpável se tu estivesse numa situação X, ou tu não pune ninguém, porque também as pessoas só tiveram aquele status mental culpável por uma situação de sorte. Então, os retributivistas, por buscar esse status mental interno, muito específico para punir, eles acabam encontrando essas dificuldades em outros tipos de sorte. No outro lado da balança, tem os preventivistas. E o consequencialista. Aqui vai aparecer utilitarista, consequencialista e preventivista de forma intercambiável. Eu estou tomando isso como a mesma coisa. Seria um consequencialista, deve justificar a punição, se ela for justificada, por meios econômicos. para alguns bens identificáveis independentemente. Então, o consequencialista estabelece alguém, por exemplo, a estabilidade social, e é isso que vai dar o critério de punição. O que justifica tu apunir alguém é, sei lá, tu vai ter um índice de criminalidade menor, porque as pessoas não vão querer ser punidas. Então, tu pune roubo, porque tu quer que as outras pessoas sejam desencorajadas a roubar. E aí tem o Benton, que é um preventivista clássico, ele depende que a prevenção em geral deve ser o fim principal da punição, pois é a sua verdadeira justificativa. Então, os preventivistas, eles são o contrário dos retributivistas. Enquanto os retributivistas buscam um critério interno, os preventivistas, eles querem um critério externo. Eles querem uma instabilidade social, que as pessoas se ausentem de cometer crimes, que a pessoa não reincida naquele crime, então eles querem um custo-benefício. Isso resolve alguns casos de sorte. Por exemplo, o caso de homicídio, tentativa de homicídio. Então, tu pune mais quem conseguiu matar alguém, porque isso tem um efeito pior na sociedade, e tu quer passar uma mensagem de tranquilidade, segurança, então a punição é maior do que alguém que só teve a tentativa, mesmo que a diferença seja a sorte. Tu não está buscando um critério mental culpado, tu está buscando uma instabilidade social. Entretanto, os preventivistas também têm seus problemas. O clássico é a punição à inocência. Então, tu poderia depender que, se tivesse um benefício social maior para prender inocentes, ou punir inocentes, isso seria moralmente justificado. E o que é problemático, porque a gente geralmente repele a ideia de punir inocentes. Outro problema é uma dificuldade no acesso de condições de desculpa. Então, a gente pode pensar em alguém que teve uma briga de trânsito e matou alguém, porque foi uma circunstância muito cansativa e exaustiva para ele. E a gente pode pensar em alguém que está levando a mulher grávida para o hospital, está muito nervoso, e atropelou alguém e matou. Então, a consequência foi a mesma. Pessoas morreram. Mas o que motivou essa ação foram condições diferentes. Então, se um preventivista está muito preocupado só com os resultados e com os defeitos daqueles resultados, ele não conseguiria atingir essas motivações internas, que são retrospectivas, para estabelecer a punição. Ele poderia, sei lá, chegar a um resultado que pessoas que não conseguem controlar os nervos é pior do que alguém que matou alguém de espada. E aí ele puniria mais o marido do que o autorista que valorizou muito o seu imóvel. Isso é uma dificuldade porque o preventivista, como ele só está preocupado em critérios prospectivos, ele esquece os retrospectivos, que são as motivações reais do crime. Então, de forma geral, as respostas mais clássicas, que são o retributivismo e o consequencialismo, eles não conseguem acessar bem em casos de sorte. Enquanto eles são bem intuitivos em alguns casos, em outros eles não são, eles deixam a desejar. A alternativa que eu estou buscando investigar é uma concepção híbrida. Então, uma punição, um modelo de punição legal que tenha todos os elementos consequencialistas, tanto quanto os elementos retributivistas. na literatura, o que eu achei próximo a isso foi do Duff, o Antônio Duff, que tem uma punição comunicativa, que também é o que eu estou buscando na moralidade para resolver especificamente casos de sorte moral, que é uma censura comunicativa. Então, aqui, a censura, ela teria uma função, que é comunicar que a gente cometeu um erro para ele. Nas palavras do Duff, a punição criminal, deve comunicar aos atensores a censura que eles merecem pelos seus crimes e deve objetivar por meio de um processo comunicativo, persuadi-los de repetir os crimes, reformá-los e reconciliá-los com eles mesmos e com aqueles que eles prejudicaram. A comunicação almeja engajar a pessoa como um participante ativo do processo e responde à comunicação e pela razão e ao entendimento do outro. A comunicação, assim, endereça ao outro como um agente racional. Aqui tem uma diferença histórica da punição comunicativa e do expressivismo. O expressivismo, ele não está interessado na outra parte. Ele pune porque ele quer expressar um descontentamento social com aquele crime. A comunicação, não. Ela tenta estabelecer um diálogo racional com o criminoso. Então, aqui entrariam, por exemplo, com alguns outros elementos importantes. Por exemplo, quer saber se a pessoa teve uma crença, a conexão que ela teve com aquela crença criminosa. Se ela realmente acreditava que aquilo é errado ou não, a convicção que ela tinha. Então, começam a entrar alguns fatores constitutivos e circunstanciais na hora de pensar a punição. Então, seria diferente tu punir alguém que matou outra pessoa porque ele acredita que o nazismo é certo e alguém que matou outra pessoa por acidente. Tu teria graus de crença e tu descobriria isso em uma espécie de conversa racional com o criminoso. A minha hipótese é que considerar a punição como um objetivo amplo, que é o que o Duff faz. Então, a punição tem ali como objetivo que o agente se arrependa, que ele se reforme e que ele se reconcilie, exige um modelo que considera tanto os elementos retrospectivos quanto o prospectivo. Então, se eu quero que a pessoa se arrependa daquele crime que ela cometeu, isso é essencialmente um elemento retrospectivo. Então, ela tem que olhar para a ação errada dela, para a culpa que ela teve e se arrepender daquilo e tem preocupações preventivistas. Então, eu quero que ela se reforme, então, que ela não volte a cometer aqueles crimes e que ela se desculpe com as pessoas que ela prejudicou. Então, a punição, segundo o Duffy, ela olha para frente e para cá, ao mesmo tempo, ela não está nem só preocupada com a culpa isolada do agente e nem só preocupada com os efeitos da punição. Isso eu acho que tem uma vantagem para casos de sorte moral porque eles são muito dinâmicos. Eles estão... Tem casos que a gente parece que tem que levar em conta as condições que motivaram a ação e tem casos que a gente tem que levar em conta os efeitos da punição. Aqui estão as duas cláusulas, né? retributivista e preventivista do Duffy. Em relação ao retributivismo, ele explica o sentido da ideia que o culpado merece sofrer, mas faz isso parcialmente por meio de uma insistência de que a punição não pode ser apenas retrospectiva. Então, ele não quer apenas que a pessoa sofra gratuitamente como alguns modelos mais hardcore de retributivismo defendem. Aquilo tem um objetivo. Então, o sofrimento dele com a punição teria um objetivo de reformar, reconciliar e que ele se arrependa. E o consequencialismo, ele identifica que os bens que a punição deve almejar, identifica os bens que a punição deve almejar, mas insiste que a punição não pode ser justificada com o meio instrumental. Então, como você está preocupado com as motivações do agente, a punição e as consequências que tu almeja não seriam arbitrárias. Então, alguém que tem motivações diferentes por trás de um crime, isso deve ser interpretado. Se tu mata alguém por acidente, tu pode não ter que se arrepender muito do teu crime, porque ele foi um acidente. Agora, se tu mata alguém que, sei lá, praticou crime de ódio, parece que tu tem que se arrepender daquilo. Então, a conversa moral e a punição é diferente porque ela tem esses fundamentos diferentes. A conclusão é que o modelo de punição de Duff consegue superar as objeções levantadas por ser misto. Então, a gente conseguiria punir mais uma pessoa que matou a outra do que uma tentativa de homicídio, porque a gente entende que a pessoa tem que se desculpar com a comunidade por ter cometido um ato errado, que ela tem que se reformar. Então, a gente conseguiria ter uma punição assimétrica em casos de morte envolvida. Alternativamente, em casos de sorte constitutiva que alguém circunstancial, que alguém matou alguém no trânsito versus alguém matou alguém no trânsito porque estava levando a esposa para o hospital, também são graus de arrependimento diferentes. Alguém que matou alguém que teve um batido tem que se arrepender muito mais do que alguém que simplesmente estava levando a mulher grávida para o hospital e matou alguém por acidente. a cláusula preventivista evitaria que a punição fosse fundamentada somente com critério internalista, enquanto que a cláusula retributivista garantiria um acesso a essas condições prévias do crime, evitando os excessos de cada modelo e os objetivos de arrependimento, reconciliação e reabilitação também geram a necessidade de assimilar elementos de sorte moral durante a ação criminosa. se a gente quer que a gente se arrependa a gente tem que identificar as crenças morais que ele teve então a gente tem que acessar uma série de fatores constitutivos que levaram a pessoa a cometer o crime. Seria isso. Eu abro agora para perguntas. Luiz lá. Eu gostaria de ter voltado do pastor depois do Giovanni. João, eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Eu também não concordo, mas você como uma pessoa que também estuda isso, eu gostaria de saber como você escapa esse problema. Quando você fala de resgatar um aspecto retributivista para a punição, consequentemente você está resgatando o aspecto do sofrimento, o merecimento atrelado ao sofrimento. O que é uma coisa que a justiça brasileira, sobretudo, e em boa parte do mundo isso também ocorre, o que a gente chama de abolicionismo penal, justiça restaurativa, restituição, retiram da pena esse elemento do sofrimento e eles apontam índices de que isso funciona melhor. O aspecto de reabilitação que a gente busca com o sistema penal funciona melhor. O sistema holandês, o sistema de Baustach, enfim, a gente tem alguns exemplos de que os índices apontam para um funcionamento. Então, a pergunta que eu te faço é, tu resgatando esse aspecto do retributivismo, do sofrimento, se ele é de fato necessário para evitar esse problema da sorte moral. Se você não poderia ter um sistema pensado como comunicação retirando esse elemento de sofrimento. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas... Consegui, eu acho que às vezes no debate tem essa questão conceitual, mas eu não identifico ela como tão forte para o fenômeno. Parece que o sofrimento é entendido como crueldade, uma coisa gratuita. Não é como eu entendo, acho que o sofrimento faz parte e a gente, como sociedade, de forma geral, reage mal quando o criminoso não tem um grau de sofrimento. Então, sei lá, o cara estuprou alguém e matou, é a punição dele que não vai ter um grau de sofrimento. A gente não está pregando um suplício, um esportejamento com cavalo, nem nada. A gente só quer que ele fique encarcerado e faz parte. E eu não sei até que ponto também tu consegue extinguir o sofrimento da punição, porque se tu estaciona no lugar errado, vai ter que pagar uma multa, o que gera um certo desconforto. Se tu perde a carteira com tantos pontos, tu tem que fazer aula no CFC, pra lá de noite, o que também gera um desconforto. Então, a punição de forma geral vai gerar um desconforto e isso faz parte. Acho que isso também ocorre na censura moral. Censurar alguém gera um desconforto, mas nem por isso a gente deixa de censurar alguém moralmente, porque faz parte do nosso modo de operar em sociedade. Quando a gente identifica que alguém está cometendo um erro injustificado, a gente censura aquela pessoa. caso a censura legal vai prender, vai tentar reformar, mas sempre vai ter algum desagrado, algum desgosto com aquela pessoa. E a censura legal também, quando ele rouba, mata, a gente tende a censurar e tem sofrimento envolvido. Eu acho que a tentativa de tirar o sofrimento, ela é difícil, porque tu sempre vai ter um grau de desconforto do que está sofrendo a punição, e eu não sei até que ponto ela é socialmente mantiva. A gente tem projetado a necessidade de punir crimes com algum grau de sofrimento. Mas eu entendo, tem na literatura um grande desgosto pelo sofrimento com ela na comissão, mas eu não identifico como um problema. Mais alguma questão? Carvalho? Pergunta bem leiga, porque eu não estou familiarizado com esse debate, como fica nesse modelo de, como é que era, punição comunicativa, né? Isso. um caso em que, porque bem parece que o pressuposto é que você tem um overlap de racionalidade, uma intersecção de racionalidade que permite discutir e fazer a pessoa manifestar alguma reação pelo próprio ato. Como ficam aqueles casos em que o sujeito compartilha desse plano de fundo comum de racionalidade? Eu estou pensando assim no caso daquele maluco que durante as eleições entrou em um aniversário de criança e matou o pai de família porque o cara era do PT e tal. Aquele cara, não sei, estou pensando em um caso hipotético com aquele caso linha, digamos assim. Supondo que aquele sujeito não consegue conhecer. Fala que ele fez de errado, ele estava salvando o país de um comunista um por vez. Sim. Eu posso complementar a tua questão? Eu acho que tem duas partes aqui. A função da punição como deterrence, como é que é? É, eu sei o significado, mas não... Impedir, alguma coisa assim. E quando você aplica ela, você está justificando porque o teu ato é errado. E você espera que aquilo sirva como algum papel pedagógico. Eu acho que o que o Giovanni tem a dúvida é quando eu aplico a pena, vamos supor lá, tem a instrução normativa e a pessoa algo dessa pena, ela está sujeita à pena porque está sobre a coerção do Estado, mas ela não compreende a justificação daquela pena e por que ela vai servir. Sim. Um exemplo melhor ainda, como é que a dona Fátima, aquela que invadiu o Tribunal Federal lá, ela não vai entender. Não vai nunca. É, porque ela não reconhece. Porque isso, na verdade, é um problema de legitimidade, porque no caso desses aí, eles não reconhecem a autoridade. Então, é um problema anterior. Eu acho que sim, era isso que eu queria chegar. Obrigado. Essa é uma objeção que o Duff sofre porque a resposta lógica seria que deve ficar punindo a pessoa infinitamente. Se ela não aprende nunca, então você fica... Mas a medida de segurança que você está dando do doente mental não tem prazo, né? A pessoa, aquele que... O serial killer, por exemplo, ele fica fora do sistema prisional. É uma medida de segurança. E que, em princípio, não teria esse problema que você sustentasse. É, ali que nesse caso específico que entra a questão de diálogo moral legal. Se a pessoa não tiver as capacidades cognitivas perfeitas, ou perfeitas não, mas razoáveis, você não conseguiria ter uma conversa com ela. Aí ela não seria alvo do sistema penal. Seria tipo... Esse é um caso, mas eu estou pensando num caso que o cara não compartilha a mesma sensação de racionalidade. Funciona daquela maneira assim, maluca pra nós, né? No mundo dele funciona. Então, ele é dogmático... Ele é dogmático na doença. E não, entendi. Sim, a resposta é extremamente sem graça. E eu também não consigo sair desse brete. É que a conexão, ela deve ter um ideal, mas esse ideal, ele não vai conseguir sempre ser atingível, né? Igual o preventivismo de forma geral. Ele quer evitar crimes, mas ele não consegue sempre evitar crimes, porque se fosse assim, bastasse que a pessoa roubasse uma vez e fosse punida e ninguém mais ia roubar pra todo mundo entender. Mas as pessoas continuam porque elas têm uma série de motivações que superam esse medo da punição. Então, seria uma limitação. Tem casos que a pessoa, mas a punição tem que buscar isso. Tem que ter um mecanismo punitivo que tente esse esforço pra que a pessoa se arrependa. Isso tem algumas implicações paternalistas, né? Tem alguns alguns outros pesquisadores que acusam de ser paternalista, porque teria que ter um direcionamento moral. Às vezes é preciso mesmo, não acho que é um problema pra si só. Mas é um paternalismo do bem. É um paternalismo do bem. Às vezes tem que ser um mecanismo. Às vezes você pega a pessoa pela mão e educa ela. Mas é um objetivo que a punição tem que ter, mesmo que não consiga atingir. Igual a sociedade. Se tu comete um crime muito horroroso, a sociedade não vai te errar de mim, entende? Tu não vai se reconciliar. Mas tem que ter uma tentativa. Gustavo. Eu tenho uma pergunta. A minha tira um pouco o foco da questão da punição e um pouco mais por a questão da sorte. Tu estudou muito já essa literatura sobre sorte moral e tal. Então eu queria te ouvir se tem elaborado a seguinte posição sobre os casos de sorte. Que é quando, por exemplo, o caso do motorista. O azarado mata alguém e o soroto não mata ninguém. Os dois estavam bêbados. Os dois são que tinham a mesma intenção, se elas arriscaram o mesmo banho. Temeroso. Não tem uma posição que diz que a diferença entre esses dois é que o fato de que ocorreu no mundo atual o crime, sei lá, homicídio, e no outro não, é evidência de que talvez as ações deles não foram exatamente as mesmas? Tem. Como é que é o nome dessa? Eu não sei o nome, mas tem esses autores que mostram que a ação materializada ela revela o caráter ruim daquela pessoa. E isso justificaria uma repressão maior. Tipo, é um problema epistêmico, se eu diga. E a sorte, às vezes, ela encobre o conhecimento que tu precisaria ter daquela ação errada. Tem tempo que eu já deram? Tem. Eu não sei. Mas eu acho que também o que ele está querendo dizer, o que você está querendo dizer é que no caso de que ele efetivamente atropela a pessoa, a ação foi diferente. Não seria um caso assim? Sim, sim. A ação como um bloco de não só como... Entendeu? Aqui nos casos hipotéticos a gente estipula que eles fizeram exatamente a mesma coisa. Mas só que analisando quando a gente vai punir, é o nosso conhecimento imperfeito sobre o que eles realmente fizeram. E o fato de que num dos casos se concretizou poderia ser evidência de que no caso que se concretizou a ação do cara foi pior. Entendeu? Claro que nos casos que a gente estipula que é exatamente igual não se aplica. Tem um esquema. Diz que a ação ou dando ruim da ação tem uma significância maior. Matou alguém que tem um impacto maior que tem um significado maior que a sociedade. justificaria uma punição maior que alguém que não matou que não tem aquele impacto social. Aí, justificaria tudo isso mais pesado. E tem também quem vai com essa questão mais epistêmica que diz que a sorte revela alguma coisa ruim daquela pessoa que justifica tudo por um erro. eu estou pensando em termos desculpa. Estou pensando em termos de uma espécie de um desjuntivismo moral que nem o desjuntivismo epistêmico. Ver essa latinha é diferente de alucinar a latinha porque existe um papel factivo. Minha percepção é factiva. Ver implica que eu estou vendo algo. Alucinar é outro estado mental. Da mesma maneira atropelar é uma ação diferente. Mesmo que eu tenha feito os mesmos gestos a parte de dentro pode estar igual mas de fato atropelar é uma ação diferente de só subir a calçada com o carro. É. O que a gente quer ter a impressão assim. O que a literatura mais tryhard dos internalistas é que esse evento mais que ele seja diferente ele é moralmente irrelevante. Ele não entra na balança. É uma pessoa morrer. Essa é a crítica. Pô, aí tu está tirando o significado moral da morte de alguém. mas tem um monte de posição esquisito. Esse seria um lado os kantianos que são acusados disso. Tem aquela boa vontade ou mal vontade. Aí quem vai por esse lado geralmente tem a situação mais kantiana. Show. Então a gente agradece o João. Então um